É meus amigos, começando mais um vídeo aqui do canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir e peço também que você passe, se possível, lá no Insta Verde TV Eu só tenho um vídeo hoje pra mostrar uma declaração do Mauro Cesar que dessa vez concordo e muito Enquanto tem clubes aí comemorando 120 milhões de patrocínio, eu tenho dito o quão relevante é, né? Bom, só com essa publicação aqui, ó, a gente quebra qualquer tipo de argumento Com venda de jogadores, Palmeiras fatura 300 milhões para 24 em 10 dias Brincadeiras à parte, rapaziada, agora vamos falar sério, né? Mas por que eu tô brincando? Tô brincando porque, né, estão colocando aí a questão do patrocínio do Corinthians E aí, é importante que você passe nesse vídeo lá do Insta Verde, por quê? Poucos jornalistas têm feito o questionamento que o Mauro Cesar fez Eu sei que o Mauro Cesar talvez não seja aquele seu jornalista perfeito, favorito, né? Aquele que você considera o jornalista Mas, dessa vez ele falou a real E mais do que falar a real, ele teve a coragem de levar um questionamento Porque o bom jornalista, ele faz isso, ele apura, ele questiona Ele não simplesmente olha lá os números que estão colocando ali no Corinthians E simplesmente tá ok, maior patrocínio É uma ótima, uma ótima patrocinadora Sendo que não pingou nada ainda, basicamente Foram 20 milhões e a gente falou a respeito disso Então aqui, eu tô na coluna, quem diria, do Léo Dias, hein? Olha só, enviaram lá no nosso grupo Eu falei, deixa eu usar como parâmetro, tá? E aí tem a entrada do Arthur A entrada do Hendrick, né? Que é parcelado E também do Kevin, tá? Então seria um desses três jogadores aí Ele inclui já o Kevin, tá? Então, só pra vocês entenderem Aonde mora o potencial financeiro de fato Das equipes de camisa Como o Flamengo, o Palmeiras O próprio Corinthians, o São Paulo Qualquer uma, Grêmio, Internacional É legal falar de patrocínio? É, é legal Porque a gente tem a receita de patrocínio como um a mais Mas ela, normalmente, em clube relevante É de 10% a 15% Então, nenhum clube vai sair do buraco Somente com patrocínio Por isso que é uma falácia Essa questão do patrocínio do Corinthians Até da Crefisa também À frente do Palmeiras Quem puder, passa lá no vídeo do Insta Verde TV Eu cheguei a subir um vídeo aqui também Porque a Globo, ela tinha feito uma matéria Que ela colocava a categoria de base do Flamengo Como a categoria de base mais lucrativa Dos últimos 10 anos, segundo o estudo, né? Só que eles não citam o Palmeiras na matéria Porém, lá no índice Tem o Palmeiras em segundo colocado Então, era um vídeo que estava agendado Pra subir no canal Que era pra questionar essa matéria Mas, no índice, consta o Palmeiras Então, é o Flamengo em primeiro O Palmeiras em segundo Lógico que quando tiver uma atualização Ainda mais com essas vendas agora Vendas que o Palmeiras pode fazer ainda esse ano Deve mexer um pouco Pessoal, aqui é o ponto, hein, velho Rapaziada, a Leila Pereira confirmou Que vai falar na próxima semana, tá? Eu creio que seja já na segunda-feira Por quê? A tendência que a gente tenha Pros próximos dois dias, há apresentações Então, hoje foi a do Aníbal Moreno Amanhã, certamente, vai ser a do Bruno Rodrigues E depois a gente vai finalizar a semana Com a apresentação do Caio Paulista Na segunda-feira Vem a Leila Pereira de novo E aí, cara Já dá aquela apreensão, né? Qual que vai ser o teor dessa entrevista? O que a gente espera pra essa entrevista, né? Será que ela vai falar Dos patrocínios? Será que ela vai falar de reforço? Será que ela vai falar Da parte ali de reeleição já? Ah, que é um ano de eleição, né? Queira ou não queira Entra pra esse último Esse último ano do mandato Da Leila Pereira Será que a entrevista vai ser produtiva? Será que vai ser outra entrevista Que vai trazer, de repente Muita polêmica? Qual a opinião de vocês? Bom, o que eu espero O que eu tinha postado anteriormente Lá no Insta Verde também É que a Leila Pereira Ela cumpra a palavra dela Perante ao patrocínio Que há situações Por isso que eu tô pedindo pra vocês Quem puder Dá uma passadinha aqui no YouTube Eu vou colocar aqui o vídeo Qual é pra vocês Quem puder ver o vídeo Que a gente postou aqui no Insta Verde Eu agradeço quem puder fazer isso Porque é o seguinte Que há questões aqui do patrocínio Desculpa aqui o som Foi esse vídeo aqui Que eu postei há 8 horas Eu creio que até você assistir esse aqui Vai tá um pouquinho Há mais tempo publicado Que há questões do patrocínio do Corinthians A gente não tem dúvida Mas a Leila Pereira Acabou dando uma declaração Mais uma das suas declarações Que acabam jogando contra ela Lógico que ela pede Para que seja confirmado Para que seja comprovado Isso não existe A gente explicou na live Dos conselheiros que teve aqui no canal Que ninguém vai precisar comprovar Algo no papel pra Leila Pereira Agora que não exista o Corinthians Na história O Palmeiras sim Está com o patrocínio Defasado Desatualizado Por quê? Porque a Crefisa Ela agarra várias frentes do Palmeiras Não é somente uniforme Tá? Existem exposições diversas Da Crefisa Em volta do Palmeiras Então a expectativa Para essa entrevista Da Leila Pereira Ela é grande Tá? Ela acredita Que vai acontecer Naquele mesmo formato De 40, 50 minutos Na TV Palmeiras Nesse dia Tá? Desde que o Palmeiras Programe antes A gente vai estar aqui ao vivo Dessa vez A gente vai querer fazer em tempo real Pra ver o que a Leila Pereira Vai falar Se ela vai correr Se ela não vai correr Tá? Acho que isso é importante É fundamental E aí sobre o Aníbal Moreno Pra gente fechar aqui Essa análise desse vídeo O Aníbal Moreno Hoje ele foi apresentado Ele falou Falou que é um camisa 5 Ele colocou aqui Na entrevista coletiva Que é um camisa 5 Eu tinha feito Um pequeno react Do momento que a Leila Apresenta o Aníbal Moreno Aqui Que basicamente Ela deseja Feliz Ano Novo Pra todo mundo E até com uma linguagem Mais objetiva Não tenho muito Ao que falar não Ela apresenta aqui Ela faz um pequeno discurso Passa a camisa aqui Pro Aníbal Moreno As perguntas foram No meu ponto de vista Assim Pouco a se retirar Teve até perguntas Se ele estava Com dificuldade com a língua Achei meio Mas enfim A gente entende Que não tem muito Também o que falar Nesse momento Mas teve uma pergunta Que me chamou a atenção Na coletiva de imprensa Que foi a respeito Da escola Fernando Redondo Como que eram As características Do Aníbal E ele se colocou Ao meu ver Como um camisa 5 De fato Ele veste Aí a camisa 5 Deixa eu voltar aqui um pouquinho E é esse primeiro volante Que o Abel pedia Agora a gente não sabe O que é ter um primeiro volante E o que o Abel Vai modificar Do seu plano de jogo Hoje nós temos Esse primeiro volante E o Aníbal Ele não vai brigar A posição Com o Gabriel Menino Teoricamente Não vai brigar Nem com o próprio Zé Rafael É basicamente Com o Fabinho Nem com o Richard Hills Também Que são jogadores Que não fazem Necessariamente A função de 5 O Zé Rafael Na última temporada Fez e fez muito bem Eu vejo o Aníbal Com uma construção De jogo Que pode jogar Junto com o Zé Rafael Inclusive o meio Campo do Palmeiras Tende a ser Aníbal Moreno Titular mesmo Zé Rafael Como segundo volante E Veiga Como meio campista Articulador Podendo a gente Ter dois atacantes Agora Ou até dois pontas Então eu ainda Estou um pouco De certa forma Ansioso Ou apreensivo Do que o Abel Vai fazer No sistema de jogo Porque ele é Um primeiro volante Que sabe vir Distribuir o jogo Ou seja Não é mais necessário Veiga voltar tanto Para fazer essa distribuição Hoje nós temos Um cara que sabe fazer Que é um dos pontos Fortes dele Essa articulação Do primeiro passe No meio campo Então a gente tem Um jogador Com essa característica Que não tínhamos O Zé Rafael Passa-se Aquele homem De meio campo Suporte e apoio E o Veiga Pode ser novamente Um articulador meia Palmeiras fica mais forte Para essa temporada Mesmo sem tantas Contratações Mas ainda falta A gente vê os outros times Encaixando contratações Equilibrando no cenário Das transferências Então ainda falta Assim no meu ponto de vista Investimentos Para tornar esse Palmeiras Ainda melhor Para mim investimentos Esse principalmente No meio campo Já avisando a saída Do Do Desculpa Que o Veiga Pode sair Mas a saída Do Hendrick E lateral direito Também Porque eu acho Que o Marcos Rocha Já não vem De ontem Da última temporada Já tem um bom tempo Que o Marcos Rocha Não rende uma temporada No meu ver Em alto desempenho Em alto nível Em alto nível E aí acabou Que ano passado Para ele jogar A gente tinha ali na frente O Mike E o Marcos Rocha Muito mais como um zagueiro Do que qualquer outra coisa Agora tem também A chegada do Caio Paulista Que pode revelar Uma saída em breve Inclusive a Leila Pereira Deve falar sobre isso Agora Para a gente finalizar Aqui Uma coisa que é fundamental Não é pouca grana O Palmeiras Ele está se vendo Num cenário Que dava sim Para fazer contratação Que pudesse agregar Nas duas frentes Pudesse agregar Em valor De marca Marketing Mídia E desportivo Quais são essas contratações Por exemplo A do Hulk Por exemplo Uma contratação do Alário Que o Inter fez Que o Atlético Mineiro fez Esse tipo de contratação Já é possível O Palmeiras fazer Há algum tempo E agora vai ficando Cada vez mais possível Porque a gente Vem tendo sim Um lucro importante Com as transferências E eu não consigo imaginar Um clube de futebol Que ganha grana Que essa grana Não seja investida Para o futebol É nessas que eu cito O Flamengo E acho que o Flamengo Faz isso muito bem O dinheiro do futebol Ele volta para o futebol Nós temos aí Um sócio torcedor em alta As rendas De bilheteria Nunca esteve tão em alta E agora Venda de jogador também Ou o Palmeiras decide Estocar dinheiro E a gente não está sabendo Ou então Decide investir Essa entrevista Da Leila Pereira Promete E eu conto com vocês Para a gente estar Trocando uma ideia Ao vivo Na semana que vem Como eu disse Acho que vai ser Na segunda-feira Vai respeitar Essas apresentações De jogadores E ela deve vir Ao vivo E espero Para não falar Groselha dessa vez Deixa aqui embaixo Nos comentários Participa da nossa Transmissão mais tarde Tamo junto Rapaziada Avante palestra E valeu Tchau Tchau